Apresentando a mulherada de todo o Brasil, quero que vocês recebam com muitas palmas, Isalu! Boa noite. Agora sim. Vamos lá? Agora sim. 1980, 1990, as melhores décadas da minha vida. Todo orgulho pra vocês, detentos do Rap Isalu, o campo de guerra. Me tiraram a paz, quebraram a treva, transformaram a nossa vila, nunca pude guerra. Me tiraram a paz, quebraram a treva, transformaram a nossa vila, nunca pude guerra. Sabemos de tudo e não sabemos de nada, voou sem navio, vejo diversos parados. É ponto de encontro da rapa local. Onde exigem os seus ativos, seus veículos são os maiorais. Onde exigem os seus ativos, seus veículos são os maiorais. Com muito dinheiro no bolso, ganhado na lei, no mundo criminoso. A quebrada é assim, o agra maior, a lei tem que ser rígida, não tem dó. Vem o pai, filho, vem o neto, nascido e criado na vila, progresso. Só na leste, a lei de Itaquera, favela da Peloz, mano me espera. Vila Sear, pedro, roça, estrada, cruzar. Vamos em Cidade Nova, coroça, nitro operário. Sou uma família só, somos considerados, somos considerados. Sete da noite, tem que levar a mina no colégio. Sou bem visto na vila, ando sempre certo, alguém tá tocando em casa. O camarada veio me dizer. Pô Daniel, acabaram de matar o parceiro seu lá na rua de trás, irmão. Saiu da cabeça, vi. Desço na cavela, não demora muito pra saber quem era o povo. Esticado no chão, na esquina da viela. Na esquina da viela. Um monte de criança, passando em cima. Era o Luciano, o mais novo traficante. Vem que a polícia revela. Vem que a polícia revela. Sou uma mãe ali gritando, sem saber o que aconteceu. Não entendia nada, tirando o filho seu. Era o filho único, ela ficou só. Meu Deus, tenha pena, meu Deus, tenha dó. Essas são as palavras de uma mãe desesperada. Essas são as palavras de uma mãe desesperada. O barajajada, esse móvel dessa forma, dessa filha é sempre assim. Assina o seu próprio móvel e tu compra seu fim. No salto de manhã, na borda de basquete, eu ouço comentar. E a cena se repete. No salto de manhã, na borda de basquete, eu ouço comentar. E a cena se repete. E dessa vez, do lado oposto, os mal no monte sossegados, eu sou um bicho solto. No salto de manhã, no salto de manhã, no salto de manhã, na borda de basquete, eu sou um bicho solto. Me tiraram a paz, quebraram a treva, transformaram nossa vida, nunca pude ver. Me tiraram a paz, quebraram a treva, transformaram nossa vida, nunca pude ver. É foda, por que que isso tem que acontecer, para arrumar inimigos, para sentar no poder? Eu tô muito louco, eu tô saindo fora, muitos inimigos envolvidos. É zona de perigo, não quero que minha mãe chore. Outra coisa boa que tenho para apreciar, uma ideia sadia, mulher, espaço quédio, no salto de bicho, no bar. O show pesado e no terraço de São Miguel, mulher, é o que não falta pra levar pro motel. Na Vila Verde também tem outra festa, na Avenida São Paulo, grande quermesse. Sexta-feira, um dia formal, reunião na borracharia, no novinho, vamos pro radial. Eu, Branquinho, Calmi, Naldinho, a gente faz a festa. Zona Leste é tudo nosso, o herá é nosso nome, custe e som, é nosso negócio. Nós somos lá, preto, sim, mas com orgulho, fazemos a nossa parte. Procuramos melhorar nosso mundo, toque, 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 tô chegando em casa. Essa condição foi da hora, é alta a madrugada, minha coroinha vem me receber, assustada e mentira. Filho, ontem foram várias ajadas. Já sei, mãe, a polícia tá na quebrada. Obviamente, tivesse as mães desesperadas. No dia seguinte, a notícia chega à tona, marcar de bala pra todos os lados. Os soldados fardados fizeram da minha vida uma verdadeira zona. Uma verdadeira zona. Não dá para aturar. Não posso fazer pistas grossas. Ver os meus reclamam. Se for bem, se atornar nessas bocas, eu me amigualmente. Teoricamente, eu me refiro a só rodar. Teoricamente, eu me refiro a só rodar. Me tiraram a paz, eles quebraram a treva, transformaram a nossa vila num campo de guerra. Me tiraram a paz, eles quebraram a treva, transformaram a nossa vila num campo de guerra. Como você quer, como você quer, como você quer. É desse jeito É desse jeito Mas a gente persiste, insiste Só depende de nós Agradecendo vocês Agradecendo vocês Obrigado, meu irmão Satisfação mesmo, obrigada, meu tênis Obrigada, meu irmão Muita satisfação, uma honra estar aqui Nesse palco apresentando as minas Tem muito talento aí E me sinto honrada Crescer ouvindo vocês É uma satisfação imensa Obrigada, obrigada, gente Obrigado você, Isalú Agradecendo a você e a banda da Isalú